João comeu cinco sextos, uma pizza e o Enzo comeu sete oitavos. Quem comeu mais? Nesse caso, eu preciso comparar essas duas frações para poder chegar à conclusão de quem comeu mais ou quem comeu menos pizza, certo? Mas como que eu faço para comparar essas duas frações? Afinal de contas, quem é maior? Os cinco sextos ou sete oitavos? Quem é maior? Sabe como a gente faz isso? Por desenho? Não. O desenho, quando a gente tem denominadores diferentes, ele não é o método mais confiável de fazer. Porque eu estou dividindo em partes iguais, estou pegando quantidades diferentes. Então, para você conseguir fazer isso com desenho, você tem que dividir a figura igualmente aqui em seis partes iguaizinhas, e calcular o ângulo certinho da divisão para poder fazer. Mas tem um outro método, que é usando fração equivalente, e a gente chega também no resultado, e para mim, a maneira mais prática de fazer isso. Primeiro, vamos colocar aqui as duas frações? Eu tenho cinco sextos e eu tenho sete oitavos. As duas frações têm denominadores diferentes. Se os denominadores fossem iguais, Por exemplo, se as duas pizzas tivessem dez pedaços, seria fácil descobrir quem teria comido mais, certo? Então, a ideia é igualar esses denominadores aqui, que são diferentes. O seis e o oito eu preciso transformar em um mesmo número. Mas tem que ser um número que eu consiga pegar o seis, multiplicar aqui para encontrar, e o oito também. Tem que ser um múltiplo comum. Isso te lembra o quê? Mínimo múltiplo comum. Vou fazer o mínimo múltiplo comum de seis e oito. Vou dividir por dois, então fica três e quatro. Por dois de novo, ó. Três, dois, por dois. Fica três e um. Agora, por três, fica um e um. Dois vezes dois é quatro. Quatro vezes dois é oito. Oito vezes três, vinte e quatro. Então, o número que tem tanto na tabuada do seis, quanto na tabuada do oito, é o vinte e quatro. Se você já conseguiu pensar no vinte e quatro, sem fazer o mínimo, nem precisa. Já coloca aqui o vinte e quatro e bola para frente, tá? Aí, pensa aqui comigo. Se eu estou fazendo fração equivalente, eu tenho que multiplicar aqui a minha fração, tanto o numerador quanto o denominador, por algum valor. Só não vou multiplicar por qualquer número, porque eu quero encontrar um valor específico. Eu quero encontrar aqui embaixo o vinte e quatro. Então, essa primeira fração, para conseguir o vinte e quatro, eu tenho seis vezes algum número para chegar no vinte e quatro. E é seis vezes quatro. Então, na primeira fração, se eu faço seis vezes quatro, eu encontro vinte e quatro. Então, aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa. Também vou fazer vezes quatro. De cá, o que eu tenho? Oito vezes quanto vai dar o vinte e quatro que eu preciso? Oito vezes três. Então, aqui em cima, eu vou fazer sete vezes três. E agora, é só resolver. Cinco vezes quatro, vinte. Sete vezes três, vinte e um. E agora, ao invés de ter cinco sextos e sétimo oitavos, que são frações com denominadores diferentes, eu tenho essa, que é vinte e quatro avos, e a de cá, que é vinte e um, vinte e quatro avos. Se agora as duas pizzas são divididas em vinte e quatro partes, são partes iguais, Quem vai ser maior? Quem comeu mais? Quem comeu vinte pedaços ou quem comeu vinte e um pedaços? É claro que foi quem comeu vinte e um. Então, ó, boquinha aberta para o número maior. Então, essa fração, vinte e um, vinte e quatro avos, é a fração maior, que é a equivalente a sete oitavos. Então, eu já venho aqui em cima, ó, quem é maior? O meu sete oitavos. Então, quando a gente faz fração equivalente, não tem como dar errado, tá? Não tem como. Você vai encontrar um denominador comum, porque são coisas divididas em partes iguais, mesma quantidade de partes, e aí fica facinho de comparar. Agora, você já sabe, eu quero saber de você. Esse é o método que você também usa para comparar fração? Se eu uso um ou outro, deixa aí para mim nos comentários. Já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a próxima aula. Você já sabe que eu te espero aqui no próximo aula. Um super beijo e tchau! Tchau!